Eu vim contar a história da minha pior bad. Eu costumo falar que bad trip cria caráter, né, mano? Essa bad foi uma bad foda, porque eu fiquei na bad e causei uma bad, saca? Quando eu era mais novo, assim, na adolescência, começo da vida adulta, eu tinha muita bad. Eu sempre ficava muito mal em algum momento do rolê, quando eu fumava maconha. E era uma bad muito introspectiva. Era uma bad de, tipo, sabe quando você tem a impressão que o coração acelera e você vai ter um treco a qualquer momento? Tava no meio do rolê e aí, de repente, eu sentava em algum lugar, tomava água, ficava respirando um pouco, até o momento que, tipo, eu conseguia controlar e dar aquela segurada, né, aquela acalmada pra não deixar também os outros preocupados, né? Porque o grande perigo da bad é esse. Você tá com uma galera, parece que a bad, ela é, tipo, transmissível, tá ligado? Você vai ficando e todo mundo meio que vai entrando no seu mood. Por um tempo, eu dei uma boa parada na maconha, porque não sei, era a minha cabeça não saber lidar com a parada, sabe? E como eu contei na minha primeira vez, tinha a casa de um brother nosso, que era ali na Vila Madalena, que era uma puta casa e o andar de baixo era meio que uma sala de TV e de jogos, tal, e no fundo tinha um quintal. Então toda rapaziada colava pra lá e a gente passava várias noites lá jogando videogame, trocando ideia. E os pais dele costumavam viajar bastante. E nessa fatídica noite era uma noite normal, todo mundo loucaço, bebendo, fumando, comendo, laricando, jogando videogame, trocando ideia. Esse meu brother, ele tinha várias pintas e sárduas no rosto, sabe? E ele tinha aquelas pintas um pouco mais altas, assim. E o médico falou que se ele tomasse muito sol, podia virar cancerígena. Ou então se ele cutucasse e mexesse também podia dar algum problema. Então ele era super cuidadoso, passava protetor solar, super se cuidava. E ele tinha um lance bem peculiar, que eu acho que ele ainda tem, na verdade. E quando ele tá muito tenso, ou quando ele dá muita risada, ele tá muito feliz, ele chora. Mas aquele de chorar não é de um olho ficar lacrimejado, que isso acontece comigo também. Mas ele chora de escorrer lágrima, assim, muita, muita. E aí a gente tava no meio do rolê, de repente ele chega pra mim, mano, eu acho que eu arranquei minha pinta, velho. A pinta aqui da minha boca. E aí tinha realmente um negócio preto embaixo da unha dele, ele me mostrou assim. Aí eu cheguei bem perto, olhei. Na hora eu fiquei, mano, tenso, porque eu sabia dessa nóia dele, com esse lance do rosto dele, das pintas e tal. Sabe quando você tá na brisa, mano, chapadaço, só que de repente vem alguma coisa e corta, assim. Caralho, como que eu lido com essa situação? O que eu faço, né? E também preocupado de não estender a bad pra o resto da galera. Olhei perto do rosto dele pra ver e realmente essa pinta que ele tinha embaixo da boca, era meio falhada, assim. Não era uma pinta certinha. E eu loucasso e falei, mano, vamos no banheiro, vamos olhar no banheiro com calma e tal. Vamos lá, que tinha uma luz melhor. Você acalma, respira, joga uma água no rosto, passa uma água, vê se tá sangrando. Eu tô lá fora, quando você voltar a gente troca ideia e pensa no que faz. Aí eu saí, fiquei lá fora esperando. A brisa foi cortada e aqueles segundos que passaram ali do lance dele ter me contado a parada e eu ter saído do banheiro pra esperar ele, parecia que era uma eternidade, que foram horas e eu fiquei caretaço, sóbrio. E de repente ele volta, assim, do banheiro, dando mais risada e chorando mais ainda. E eu, mano, calma, velho, o que tá acontecendo? Me conta aí. E aí, sabe quando você tá gargalhando muito e aí você não consegue falar? Você não consegue se expressar? Aí ele me mostra o dedo de novo, coloca na boca, come. Era só recheio da bolacha de chocolate. E aí, mano? Acho que a minha pior bad, ela é meio que uma consequência da inexperiência, né? Quando eu tava começando a fumar, eu ainda não tinha muita noção das minhas quantidades, dos meus limites, exatamente. Então eu acho que no começo, além da empolgação, tem muito um desafio ali de você querer fumar tudo que te oferecem. E eu tava nesse começo aí bem empolgadinha. Tinha um casal de amigos que estavam se casando na época, né? E a gente decidiu fazer a festa na minha casa. Inclusive, foi a primeira vez que eu fiz sushi na vida. Começamos a comer lança e começamos a fumar. Só que o que a galera tinha em mãos, e eu também, era um skunkzinho perigoso. Mas eu tava ali, desbravando o mundo da ganja. Feliz da vida num dia de comemoração com os amigos, então você meio que até passar do ponto. Você fala, ah, hoje eu vou que vou. E começamos a bolar becks e mais becks. E passava beck de um lado e beck do outro. E a roda nem era tão grande assim, mas parece que cada um tinha um beck em algum momento. E no começo tava tudo uma delícia ali, bebendo bem pouquinho, comendo um sushizinho, fumando minha maconha. E aí o negócio começou a ficar um pouco forte pra mim. Eu comecei a sentir que eu tava vestindo uma bolha de brisa. E essa bolha era pesada demais, então eu queria rasgar, sair dessa bolha da brisa. Comecei a ficar um pouco angustiada, porque tava mole demais, assim. Aí por dentro eu tava angustiada e por fora o meu corpo mole, mole. E aí começou a me bater um negócio, começou a me bater um desespero interno. Embora externamente eu tivesse, acho que assim. Falei, meu, não tô gostando de me sentir assim, não tô legal. Comecei a ficar meio paranoica. E o meu corpo não respondia. Eu mandava, ele mexe a mão, ele demorava um tempão, ele mexia uma mão. E fui pro quarto deitar um pouco. A hora que eu deitei, eu só pensava, eu quero que isso passe logo, eu quero que isso passe logo. Porque eu ficava angustiada, eu ficava ali dentro de mim pensando, gente, será que eu vou ficar louca pra sempre? Essa era a minha maior brisa. Eu não tinha mais tanto controle de mim, eu não tava tão feliz com aquela brisa, né? E eu tenho uma ligação com o meu corpo muito forte. Então, quando eu senti que o meu corpo não respondia exatamente tudo aquilo que eu queria, eu comecei a ficar preocupada, né? Se eu tivesse relaxado, ficado ok, respirado, se eu soubesse, né? Se alguém tivesse me falado, olha, senta e respira que daqui a algumas horas isso vai passar. Eu tinha uns 19 anos, 18 anos, sei lá, e eu fui passar o fim de ano com uma amiga na casa da praia dela, que era em Praia Grande, aqui em São Paulo. Um detalhe muito importante que eu detesto praia do fundo do meu coração. E aí a gente foi pro lugar onde ia ter queimas de fogo. Lembro que a gente foi de busão. Era umas 10 da noite, assim, não foi muito a noite que a gente foi. E a gente ficou lá de boa, trocando ideia, tombamos amigo dela, pá. E aí depois da queima de fogos, a gente trocou o maior papo existencial. E por algum motivo, ela sugeriu, e eu achei que fosse uma boa ideia, a gente voltar a pé pra casa dela. Ok, a gente foi caminhando pela praia lá. No meio do caminho, chegou um maninho com, mano, com uma tronca. Era muito cônico, eu fiquei assustado o quão cônico era. Ele falou, pô, eu tava lá atrás e tava fumando com uma galera, e os caras não quiseram mais, me deixaram fumando sozinhos, vamos fumar aí um comigo. Eu lembro que eu dei um peg, eu falei, nossa, isso aqui tá pesado, cuzão. Daí eu dei um peg, passei. Só que, mano, eu dei uns três pegs, eu acho, eu já fiquei muito bagunçado. Não sei porquê, eu não quis falar que eu não queria mais, eu só continuei fumando, assim. Até chegar a minha amiga e falar, tipo, nossa, eu tô muito doidona, eu não quero mais fumar. Aí me deu uma coragem de falar, pô, eu também acho que eu tô de boa já. O beck era muito grande, parecia que não mudou nada. O cara continuou com o beck do tamanho que ele chegou, assim. Ele falou, pô, cara, vocês vão me deixar sozinho também? Aí eu entendi o grupo anterior, o que tinha acontecido com eles, né, velho? Porque eu não tinha como fumar aquele baguim três, tá ligado? Isso é louco. E eu já tinha ficado muito doido em outras situações, só que essa era uma situação insalubre, né? Porque eu, tipo, tava andando na areia suja lá da praia grande, cheia de caco de vida. Aconteceu alguma coisa que eu não sei explicar e essa minha amiga não sabe explicar. E a gente se perdeu, velho. Eu não sei como se perde na praia, já que é uma costa, né? Ou, tipo, você vai pra um lado ou vai pro outro. Sei lá, velho, como... O que que a gente fez? Mano, a gente andou a noite inteira, inteira, inteira. Eu tava chapado e tava frio, né? E passava um vento em mim, que eu sentia o vento pegando, assim, no meu braço. Parecia a navalha cortando o meu braço, assim, mano. Eu só conseguia pensar que tá tendo promoção da coleção de inverno na loja 12, mano. Olha esse gancho. Pegou, 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 pegou. Tem moletom, tem as calças, tem as toucas, tá tudo em promoção, que é pra acabar o estoque aí antes da Green Friday, fechou? Então cola lá na loja 12 e não passe perrengue de frio como eu passei. Mas continuando, eu tava andando e, cara, sei lá, a gente caminhou por umas 4 horas, 5 horas, sei lá. Eu ficava andando, os pensamentos ruins vindo da minha cabeça, tá ligado? Nossa, eu vou pisar num caco de vidro, eu vou cortar meu pé. Nossa, vou me tomar, vou me bater aqui. Vou morrer desidratado, que eu tava morrendo de sede. Tô com fome aqui, eu vou morrer de inanição, ficar em posição fetal. Eu vou morrer de frio, hipotermia, ficar doente. Ah, eu não sei onde eu tô, tô perdido, não vou voltar pra casa nunca mais. E aí, quando a gente chegou na praia, que era perto da casa dela, ela falou, mano, vamos entrar na água, porque a gente dá uma sobreada, assim, tá ligado? Foi uma das piores coisas que aconteceu na minha vida, cara. Porque a água tava muito gelada, tava de bermuda, o bagulho ficou colando. Me deu alergia a tudo, que eu tenho alergia à praia, por isso que eu dei praia. Cara, deu uma sobreada, mas ao mesmo tempo foi muito ruim, cara. Foi uma das... Eu não sei se alguém já entrou de roupa na água da praia, mas é muito desagradável, principalmente se você tá doidão. E eu ficava pensando, nossa, essa brisa não passa, eu quero ficar sóbrio, eu quero pegar um táxi, sei lá. E no final das contas, a gente chegou lá na casa dela, pediu que tava tudo de boa pra galera toda que tava lá, eu tomei um banho e fui dormir. Eu lembro que foi na minha época de Worldpacker, onde eu viajava e morava em hostels, né? E em troca dessa moradia, eu trabalhava pra eles, e aí você exerce alguma função que é de acordo pra ambos os lados e boa. Morava aqui em um bairro em São Paulo, num hostel, e esse hostel tinha a opção de você dormir no quarto, onde você dividiria com outras Worldpackers, né? Tipo, mulheres. E tinha a opção de você dormir em umas barracas, que tinham, tipo assim, no rooftop, tá ligado? Que normalmente a galera que queria passar pelos hostels como visitante também, tinha essa oportunidade de ficar na barraca, que óbvio, era mais barato. Só que também você tem uma privacidade ali, né? Que é dormir, tipo, do jeito que você quiser, sem mais ninguém no seu quarto. Como eu sempre gostei muito de acampar, peguei e falei, não, pô, vou ficar lá, que é tranquilão, né? Óbvio, eu queria fumar maconha à noite. Tipo, essa é a realidade. Eu tava lá um belo dia, né? E você sempre, tipo, rosto. Sempre gente diferente, você sempre tá fazendo amizade. Já era, tipo, sei lá, uma hora da manhã. Eu tava lá sentada, né? Tipo, em frente à minha barraca, tal, de boa. E aí, dois moleques, assim, passaram e falaram, nossa, mano, que cheiro bom. A gente tá sem ganja, meu. Será que tem como você dar um estrago pra nós? Suave, né? Aí os dois sentaram, assim, um de cada lado. E aí eu me peguei, né? Nessa época eu tava com um racho bem gostoso, velho. Ai, bons tempos. Beleza, né? Os caras sentiram o cheiro, eu acho que eles conhecem. E eu sempre fico nessa percepção de, tipo, assim, nesse cuidado na realidade de não ofender ninguém, sabe? Aí eu não queria explicar o que que era. Tipo, ô, isso aqui é tal coisa, tá ligado? Aí eu não expliquei nada, eu só rolei boa, fuma aí. E aí eu trocando ideia com o da direita, da esquerda fumando, passava, trocava pra ele, trocava ideia e tal. Da direita, né? Mais quietinho, mais quietinho. Aí daqui a pouco ele dá um gritão, velho. Tipo, era de madrugada, tá ligado? Você nem podia fumar lá, você tinha que ficar na moita. Aí o moleque do nada solta um grito. Mel! Puta que pariu! Eu não tô sentindo o meu pé, cara! Quê? Você não tá sentindo o seu pé, mano? Ele, não, mano! Aí a gente... Tá maluco, velho? Baixa a voz, abaixa a voz, velho. Ele, não, mano! Eu não tô passando bem. Ó, deixa eu dormir na sua barraca. Aí eu, quê, mano? Tá maluco dormir na minha barraca, tua barraca aqui na frente, Joe? Tá estranho, começou a se deitar assim no chão, tá ligado? Ele, nossa, tô muito estranho. Tô passando mal e gritando pra porra. E eu em choque. Ele não se recompôs. Eu e o outro, mano, a gente teve que puxar ele pelas pernas, tá ligado? E eu fiquei com o cu na mão, porque o moleque ficou loucaço, falando vários bagulhos. Só que, mano, eu fiquei numa bad fodida de perder o meu trampo, de dar ruim pra mim, porque eu tava com maconha lá dentro, tá ligado? Fiquei na bad pelo moleque, velho. Primeira vez que provou, era um bagulho da hora. Nem sabia o que tava provando. Então, tipo assim, hoje eu entendo quando eu colo numa roda e a galera vem explicando isso e aquilo. E eu também tô acostumando a fazer isso com os outros. Porque, cara, a gente não sabe da vida do outro. Muitas vezes o outro não conhece o seu próprio organismo. Olha só o B.O. que poderia dar. Mas eu acho que o problema foi exatamente isso. Foi eu não saber o que tava acontecendo comigo, ter exagerado e não entender as reações do meu corpo, né? Hoje, se por acaso eu vejo que, sei lá, passei do ponto um pouquinho, ah, eu como alguma coisa, tomo uma água, sento, respiro, dou uma pausa e depois a gente volta a fumar. Mas, mano, moleque chapado, passou, a gente deu risada pra caralho nessa história, contando pra todo mundo na noite. Já virou a história da noite, do rolê. 16 anos que isso aconteceu, acho que eu tinha 18, 19 anos. Mas hoje em dia já lido muito melhor, já não entro mais em bad. Faz muito tempo que eu não tenho bad. No final das contas, tomei no cu? Um pouco, né? Porque aí no dia seguinte, a galera foi reclamar, barulho, cheiro de maconha. E aí vieram me perguntar, tal, não sei o quê. Acho melhor falar a verdade, né? Eu falei, comentei e tal. Essa parte aí deu bom. Só deu bad mesmo pro moleque, né, véi? Que depois ficou sendo zoado por todo mundo. Passou mal, pensou que tinha perdido o pé, tá ligado? Ele pensou que eu tinha perdido o pé, que ele não conseguia andar. Depois disso, acho que eu não tive mais nenhuma bad, 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 pesado assim. Porque o que eu aprendi? Eu vou fumar o quanto eu quiser fumar, tá ligado? Se eu tô numa situação meio inóspita, ou só não muito confortável, jamais que eu fumo, cara. E principalmente depois desse dia, eu descobri que toda brisa passa, cara. É só ficar de boa, uma hora vai passar, ninguém nunca morreu de maconha, então tá tudo certo. Mas é isso. Fé, paz, tchau. É assim que se despeje de uma vida? Esse conteúdo se destina à educação sobre drogas e redução de danos para o usuário, com a liberdade expressal amparada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 187. E eu olhei pra minha amiga e falei, cara, será que vai dar muito ruim se eu beber água da praia? Porque eu tô com muita sede. Ela, vai, não sei nem porque você perguntou, pode crer a verdade, vai dar muito ruim. E continuamos lá, caminhando, andando, 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 andando.